2015, ano de sucesso e sucesso é com Tijuca Veículos e ó, pra começar já com o pé direito, 2015, entrada parcelada em até 10 vezes sem juros. É isso ou não é, Júnior? Vem pra cá, vamos comigo, Júnior, vamos gravar, vem cá, meu amigo. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, meu Deus. Então tá bom. Vamos lá, vamos falar de oferta agora, 2015? Vamos, vamos. Ó, você separou então esse Space Fox, é Sportline 1.6 Flex 2011, completo com rodas, é isso? Único dono? Único dono, partilho, caído. E o precinho, vamos lá, entrada pequenininha e 48 de quanto? 7,49, aproveitem. Ah, isso aí, tem Meriva Premium 1.8 Flex 2010, completo com câmbio já automatizado, Punk em cor, MP3, roda, carro sensacional. E o preço, Júnior? 6,99 por mês, fixa. Olha só, entrada pequenininha, cabe no seu bolso, tem Palio Weekend e LX 1.4 Flex 2010, carro completo, inclusive tem MP3 e rodas esportivas, é ou não é? Exatamente, pequena entrada e 48 de 6,89, fixa, vem um pra cá. Agora vamos falar de Strada Working, carro espetacular, cabine dupla, né? Exatamente, cabine dupla. 2015 é completo, é? Completa, baixo KM, zero, 2.700 KM. Ah, imperdível, qual o preço? Apenas 46,5. Manda lá, Avenida Ipanema, que número? 1932. E o telefone é pra falar com você, vamos lá. 3223 1454. E tem o site, claro, tijucaveículos.com.br.